Música de introdução Fala rapaz na beleza Bom fiquem sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no Mesh Na série de Pixelmon 5.0.1 E bom galerinha Hoje eu quero falar pra vocês uma coisa Bom, eu achei uma textura Que transforma qualquer Greninja No Greninja do Ash O Ash Greninja Então mano, se vocês quiserem que eu traga no próximo episódio Mano, essa textura pra vocês E deixe pra download Mas mano, deixa pra download pra vocês Deixa muito like Se bater 10k de likes hoje Esse vídeo aqui, eu solto lá pra vocês Demora galera, então mano, já arrebenta o botão de like aí Que é nóis Bom, ontem eu pedi pro amigo meu Que grava com a gente aí Que me ajuda A Ender também Mano, pra me ajudar a fazer umas look Pixelmon Eu tava irritado com isso Que eu não conseguia pegar Master Ball Muita gente me falou Wolf, pega Master Ball no Criativo Não cara, eu não quero pegar nada no Criativo nessa série Mano, eu gosto de fazer o bagulho na raça Porque eu gosto de jogar Pixelmon mesmo, tá ligado? Então eu só deixei o celular aberto E eles fizeram algumas look Pixelmon pra mim Mas mano, acabaram fazendo até demais Olha isso, tio Dois packs Não, dois mics Ai, graças a Deus Beleza, bom Eu vou fazer um pouco delas negativo aqui Que eu tinha umas batatas podras Do último episódio Vamos ver quantas que vai dar Vai dar algumas negativo Eu vou fazer tudo de 30 Menos 30, mano Porque menos 30 É a porcentagem ideal Pra vir a Master Ball Então eu espero que venha Misericórdia Tá difícil, mano Tá difícil de vir, hein Tá complicado Falar pra vocês que não tá fácil, não Vou fazer umas de 20 Pra economizar também, vai Vou fazer umas de 20 Também Aqui, ó Mais umas de 20 Então pra cá Boa Boa E agora faz umas de 30 Também, mano E já era, mano Já era E vai ser isso aí mesmo E seja Que Deus quiser É um combustível Legal, mas não quero Se vier alguns Pokémons diferentes Galera Eu vou pegar também Porque, mano Eu preciso de Pokémon diferente No meu time Vocês estão ligados, né, mano Tipo Pokémon que eu curto Nunca devo ir Mas o meu é perfeito Eu não preciso Um Widow Nossa, que legal Tá, não veio nada Ó, já começamos mal, velho Já começamos mal Uma Star Aqui não Um Hitmon Esqueci o nome dele Mas acho que é Hitmon Ah, é alguma coisa Um Beigon É, eu não gosto tanto Do Salamence, não Um Onix Ele tá bonitão Nessa versão Mas Tô suave Um Zanguzi Mano, eu não sei Se tá zoado Nessa versão Galera, sério Mano, eu não sei Se tá bugado A Look Pixelmon Vem Que não é possível, mano Sério Não é possível Sai Beigon Que não é possível, mano Tio Todas as Look Pixelmon Que eu abra, mano Não vem coisa Não é possível Que ela tá certinha, mano Eu acho que ela tá bugada, mano Veio um Sorok Uma Champion Nossa, que bonitão Que ele tá, né, tio O... Nossa, esqueci o nome dele Mas é a primeira evolução Dos Hit Ai, sai fora, Bob Sai fora, Bob Oi, meu Deus do céu Bicho chato Bicho chato Vamos voar daqui Vamos pra lá, vai Ai, meu Deus do céu Velho Tô vendo que hoje Não vai ser o dia de novo, mano Sério Olha, a gente vai abrir Dois packs de Look Pixelmon E não vai vir nada Quer postar quanto, mano Olha lá Não tem mais alguma Só tem mais três Mano, eu vou ter que abrir, tipo Mano, muita Mê Mê A slime Caraca Mê Ô, filho da mãe Tá, vamos abrir aqui mesmo, então Vai Aqui mesmo, mas Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nada Um Sharpido É um Pokémon bem legal É um Pokémon bem legal Mas eu não quero Ai, aqui pode vir Diamond e explode tudo Vamos ver o que vai vir Opa Você E aí, Poderil Curtiu também, Sharpido? Sai fora Dá meus Diamond aí, filho Dá meus Diamond aí Sai fora Sai fora Uma Pônita Beleza Uma Cabeça de Zumbi Um Suns Reel Tá muito bonitinha a textura Mas não quero Aqui Nada Nada de novo Um Crocodile Mano, acho que eu vou pegar esse Crocodile aí, mano Será? Opa O Pinder te achei legal O grande te achei legal Calma Opa Mais Diamond Boa, boa Isso daí é legal Por que que é legal, galera? Porque a outra 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 Eu vou fazer de sorte, mano Eu fiz algumas outras Bom, mano Então eu vou Fazer de sorte E se vier lendário Veio Se não veio Não veio Tá ligado? Vai ser bem assim mesmo Que eu vou fazer hoje Beleza Nada O que que veio? Um ferro Suave Bookshelf Armadura Nada Esqueci o nome dos Pokémon Um Reflet Uma Chancy Um Dolphan É, Dolphan Eu acho o nome dele Nada Armadura de Diamond Legal Pelo menos Ah, eu já tenho armadura Vou pôr só a batinha Uma Pônita Outra HD Vou ir E Um Ouro Ouro eu não vou conseguir pegar Depois eu pego, velho Depois eu pego O que que eu vou fazer agora, então? Mano, eu tô pensando em pegar esses Corcodile aqui, mano Que o meu veio bem ruimzinho Falar pra vocês, velho Será, tio? Ah, não, eu não vou pegar, não Eu vou deixar outra bomba Eu vou deixar outra bomba Para os lendários agora O que que eu vou fazer agora, galerinha? Eu vou ali na minha casa ali Vou pegar alguma O que que eu tô indo a pé, mano? O que que eu tô indo a pé? Man Man Cadê? Cenoura aqui Cenoura Quero cenoura Cenoura Por que cenoura, galera? Vou pegar com os ouros Que vieram agora, galera Vou pegar todos os ouros Que vieram agora E vou transformar Elas e cenouras douradas E quero a cenoura dourada Dá, tipo Trinta de sorte Tá ligado? Nossa, quanta cenoura Que delícia Que delícia Beleza 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 Aqui não tem mais cenoura Será que tem mais cenoura pra cá, mano? Deixa eu dar uma bisoiada pra cá Deixa eu dar uma bisoiada pra cá Ah, vocês devem estar se perguntando também, galera O ovo, cara Só vou lançar o capricórnio Cara, eu deixei meio longe daqui Porque vocês lembram que a planção de aplicar Ela larga no meu PC, velho? Então eu não posso deixar ela, tipo Completamente aqui Tipo, do lado Tá ligado? Se não começa a largar E fica muito ruim de jogar, mano De colocar as plaquinhas dos inscritos E a gente vai colocar as plaquinhas no final também Pode ficar tranquilo, beleza? Tá, aqui só tem pão Aqui tem cenoura Aqui tem cenoura Que legal Acho que vai ser muita cenoura, tio Vai ser muita cenoura Meu Deus do céu Aqui tem uma caixa de table Beleza Ótimo Tá, agora vamos fazer isso daqui Beleza Agora vamos colocar aqui, ó Colocar em volta aqui das coisas Acho que vai dar um pack Não, não vai dar um pack Vai faltar um pouquinho pra dar um pack Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Pelo menos deu o mic Entendeu a piadinha? O mic Ai, que legal Galerinha, lembrando, velho Que esse final de semana Pra galera que for de Londrina e região Vai ter um evento aqui em Londrina, mano Sim, aqui em Londrina A inauguração da loja Ixi, não deu É Da Yalg Master, beleza Vou deixar o evento aí na descrição, velho É Vai estar eu, o Luiz O Luiz, o We E o E o pack, tá ligado? Do TaserCraft Vamos estar lá, mano Pra Pra ver vocês Falar com vocês Tirar uma foto Vamos estar lá É E é isso aí, mano Muita gente fala Nossa O pack é amigo do Wolf Sim, cara O pack é um amigo meu pra caramba, velho Tipo A gente não é amigo de YouTube, entendeu, galerinha? Mas É isso aí mesmo Tá Agora tenho que fazer as minhas lookpicks Seu mundo, cara É 90 Vai ficar com 90 Todas dão 90 Todas dão 90 Tá Eu posso fazer mais algumas aqui, né Vou jogar isso daqui fora Isso daqui que não dá pra nada Beleza Beleza Tá Fiz algumas Vamos lá, então Eu espero que não venha templo, mano Eu espero que não venha templo Um Tirante Oh, um Groudon Um Groudon Um Groudon legal Calma Psyche Beleza Psyche Beleza Será que se der mais um Psyche Ele vai morrer, né, mano? Fiz o seguinte Vou jogar aqui o Dragonite Não mata um Hit Beleza É Aqui Thunder Wave Thunder Wave Thunder Wave Filho da Mãe, velho Tá, vai ter que ser o meu tio mesmo Então vai, vamos lá Ultra Ball Vai, galerinha Deixa no like pra esse Groudon entrar Deixa no like pra esse Groudon entrar na Ultra Ball Ai, vai ser difícil, mano Vai ser difícil Tô até vendo já, mano Tô até vendo esse Groudon, mano Olha lá Nem vai começar a ficar, mano Nem vai começar a ficar Fica vendo Vai, ground Vai, ground Mano, um Mewtwo entrou na Ultra Ball Por que você tem que ficar fazendo gracinha? Por que você tem que ficar fazendo drama? Ó, você não entra Mano, eu não vou ficar gastando muita com você não, ground Você não é um Pokémon que eu goste muito não, filho Pra mim, cara Foda-se você Ah, tira O ground é o andar que eu menos curto, mano Por isso que eu não gasto muita coisa com ele, mano Sério Hum, Groud Hum, quero Obsidian Ai, tá com 30 Tem só Ai, tem só algumas com 90 Holy Nossa, eu fiz tudo errado Aqui O Sudoudo Opa, o Lug Lug eu quero Lug eu quero, Lug eu quero, Lug eu quero Lug eu quero Lug eu quero, Lug eu quero Beleza Psyche Não, mata o meu Mewtwo Recover Beleza Mais um Recover Beleza O Lug eu quero O Lug eu quero O Lug eu curto Não, mata Nossa, que Lug é tanque, velho Que Lug é tanque O Lug vai ser muito bom pro treinador lendário, galera Porque ele tanca muito Olha o tanto que ele tá Tancando num Mewtwo, velho Tá ligado Acho que dá pra me dar mais um Ai, que... Ele tá dando dano, velho Olha isso Ele dá dano E, mano, aguenta muita porrada Ai, não mata, não mata Beleza O duro que o Lug ele começa a se matar, velho Ele começa a se matar Os ataques dele começam a acabar, velho Por causa da pressão do Mewtwo Ele começa a se matar, mano Daqui a pouco ele dá uma cabeçada aí e se mata Tá ligado? Ai, vai, Lug fica aí, mano Por favor, nunca te pedi nada, mano Nunca te critiquei, mano Vai, Lug, Lug Oh, Lug Fica aí, meu filho Fica aí nessa ultra bom, mano Vou cuidar tanto de você, meu filho Oh, meu filho Oh, meu filho Oh, meu filho Não vai pedir muito Não vai pedir muito, não Eu só preciso ficar nessa ultra bom, mano Não vai pedir muito Bom, galerinha Revalou o corte Se ele ficar, é nóis Se ele morrer, é nóis também Uou Ficou, galera Ficou, galera Uou 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 Capturamos um lugar, lugar Deixa eu trocar meus conteúdos aqui que tá zoado Toda vez que eu gravo Pokémon XY, eu não lhe troco aqui, velho Capturamos um lugar Lá, 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 lá Nossa, que louco, mano Deixa eu ir realar nosso Pokémon agora Capturamos um lugarzinho Lá, 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 lá Tô cantando música de Natal Porque eu sou retardado pra caramba Bom, galerinha, eu consigo transformar esse Luger num Shadow Luger Você acredita nisso? Você acredita? Você acredita? Eu consigo, mano Quem quiser ver, mano Deixa o like que eu faço junto com o West, o grande do West amanhã, demorou, galerinha? Então, mano, deixa eu tirar isso daqui, mano Deixa eu deixar aí, mas depois eu pego Ah, eu não quero esse barulho, não Não tem ninguém na série pra roubar minhas coisas, então a série é só minha Tá, deixa eu ver os status dele, vamos ver Status Ele aumenta o Special Attack Hum, cara Se for ver, mano É legal, né, velho? O que vocês acham, galerinha? Eu achei bacana, mano Aumenta o Special Attack, tá ligado? Ele é kit Não sei pronunciar isso Mas, mano, colocar uns ataques, tipo Foda nele, mano Dá pra fazer um Luger bacana, mano Dá pra fazer um Luger foda, mano Nossa, que louco Meu Deus Meu Deus, eu vou passar mal hoje Eu vou passar mal hoje Eu vou passar mal hoje Meu Deus Meu Deus Meu Deus, calma Calma, mais um Meu Deus Não sei se eu tento pegar ele, mano Porque o meu já é legal Mas, mano, se ele for mais legal que o meu Se ele for mais legal que o meu Boa Boa na amarela Na vermelha Vamos ver se ele fica agora Vamos ver se ele fica na Ultra Ball Vamos ver se ele fica... Ah, lógico que ele vai demorar, né, cara? Lógico que ele vai demorar Lógico que ele... Mas você viu que ele usou o Safe Guard, né, mano? Quer dizer que ele é um Mewtwo Mas eu tava pra defesa, mano Não é tão legal não, tá ligado? Vai Vamos lá Fica logo Fica logo, meu tio Sem enrolação, meu filho Sem enrolação, meu filho Sem enrolação, meu filho Ai, meu Deus do céu Misericórdia, amado Misericórdia, amado Fica nessa Ultra Ball, filho da mãe Ah, mano, ele vai começar a ficar recuperando vida Ele vai começar a ser chato pra caramba Eu não posso dar o Esfer agora Ah, cara Tá Tá, eu vou dar um Psaço de Choque Vai, boa Mais um Psaço de Choque Nossa, tem muito Recover esse bicho, mano Olha isso Olha isso Quanto Recover, mano Ai, que bicho chato Ah, eu não quero mais pegar ele não, vai O meu já é legal O meu já é legal Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo, não Deixa esse mito voar pelo mapa aí Livro leve solto Vamo lá Um Altária Não quero Um Articulo Um Articulo Não, errei Errei Ai, calma, 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 calma Calma, ai meu Deus Entra aí, entra aí, beleza Psyche Beleza Tirou uma vidinha razoável até Ah, mano Oh, eu sou muito burro, né, mano Nossa, pode comentar que eu sou burro aí, mano Pode comentar que eu sou burro aí Eu sei que eu sou Eu acho sempre que não vai matar os pokémons Vai acabar matando, tá ligado Barrigan Um Squirt Um Aerodact É um pokémon super legal, mas, mano Não me agrada muito, não Um Azumarro Um Croconel Sai, Croconel Hum, eu esqueci o nome daquele pokémon O Yam, mano Vamos conhecer Um Slowpoke Um Charizard Agora vamos abrir essas 42 aqui, mano Vamos ver se vem alguma coisa bacana pra gente Sei lá, uma Master Ball Não seria ruim, não Um coisa Não seria ruim, não, mano Uma Master Ball, sério Uma Belief Um Charizard Flor Flor Nossa, um pokémon coisa, mano Pokémon fóssil Beleza Vamos acabar aqui Beleza Um Pérsia Meu Deus, o que eu quero com Pérsia, mano Baú sem nada Uou Vem um outro Lugia Ah, mano Eu não vou capturar ele, mano Eu não vou ficar gastando Master Ball, mano Master Ball não Ultra Ball Ah, eu vou deixar ali, mano Ai, caralho Que susto, tio Beleza Um Onix Uma Cabeça Um Snow Ah, veio eu, mano Isso é Shine? Não Achei que ele era Shine, mano Nada Nada de novo Um Mão Não é Mão Swine É Mão Swine, mesmo Nada Um Slow Bro Um Slow Pouco Sei lá Um High Quasa Me 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 Calma, calma, calma Calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Beleza Entrei Meu Deus Calma 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 Que eu tô até suando To até suando Tô até suando Calma Será que acabou Beleza, não mata, esse daqui você não pode matar não Olha, ele deu o Dragon Ben, isso quer dizer que ele é bom, mano Quer dizer que ele já é bom, velho Ah, vai, eu vou tentar pegar ele, de qualquer forma Esse eu fico, mano Esse eu fico até, mano, acabar as outra boas aqui, mano Sério, será que isso deu mais um? Ah, ele tem um rest danadinho, inconveniente Agora você tá dormindo, né, filho Agora você tá dormindo, é aquela lei, né, mano Se dormir, vai tomar dormindo Se dormir, vai tomar dormindo Ai, achei que ele tinha ficado Achei que ele tinha ficado, cara Achei que ele tinha ficado Vai, 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 vai Ai, Broker Free Tá dormindo de novo, aquela velha história, né, Raikwazão Se... Deu crítico, mano, gritou Que susto, tio Vai, Raikwazão, mano Só aceita, mano, só aceita, vai, mano Você não tem muito o que fazer, Raikwaza, mano Daqui a pouco Acabam seus rest aí Você vai ter que ficar, mano Você vai ter, alguma hora Você vai ter que ficar na minha outra Ó, mano, eu não quero saber Alguma hora Você vai ter que ficar na minha outra Bom, mano Uma hora você vai ficar Olha, tá usando o Dragon Dance, mano Eu adoro esse ataque Dragon Dance Adoro, mano O treinador lendário que me aguarda com esse time agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos ver se vai pegar, se não vai Tá, ele tá dormindo Aquele velho Vou dar um recover também, mano Pra recuperar minha vidinha aqui, né Agora vou dar mais um pro saco cut Beleza Não me deu muito Não crita Pelo amor de Deus Aqui, mais um Ah Me Me Nos 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 Nossa tio, nossa tio, nossa tio, nossa tio, nossa tio, nossa, nossa, tô muito triste, vocês não fazem ideia de quão triste eu tô velho, nossa, mano eu tô mais triste que tudo, eu matei um Articuno, eu matei um Hayquaza, mano, por que que eu sou assim, velho, por que que eu tenho que matar os lendários que, que tá comigo, mano, por que, tá ligado, mano, por que que eu faço um bagulho desse, nossa, eu tô muito triste, velho, sério, eu tô muito triste, nossa, eu vou até deixar a cabeça do Gutinho aqui, mano, Ah, mano, ô, sério, tio, ô, ô, eu sou o rei de matar a lendária, né, mano, nossa, tio, tá, pelo menos o look a gente pegou, né, cara, meu Deus, nossa, mano, você é louco, tá, vamos mandar os salvos aqui hoje, né, mano, deixa eu abrir o vídeo aqui pra vocês, rapidinho, 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 Nossa, mano, eu tenho que matar a lendária, né, mano, ô, se eu não matar a lendária, mano, ô, ô, não é eu, tá ligado, não é eu, não sou eu, se eu não matar, nossa, tio, que cena mais linda, será que eu tô atrapalhando o casalzinho aí, mano, nossa, olha, muita gente falou que pegar uma irmã no criativo, mano, não, não vou pegar, velho, não vou pegar, Caraca, mano, vocês editaram muito um, meu Deus, tá, o primeiro aqui, a primeira aqui, na verdade, né, é a Ana Paula, a Ana Paula, beleza, tamo junto, Ana Paula, é nóis, O próximo é o bodybuilder, eu acho que tá escrito certo, né, cara, não sei, você pediu da licença, né, tio, tô dando um salvo aqui com o meuzinho escrito, mano, tá tirando, tiozão, tá tirando, ó, tá tirando, ó, Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, quem que eu vou mandar, hum, aqui é o Jackson, olha o nome desse cara, Jackson, da Vila da Folha, mei, mei, e o último aqui, galerinha, Que eu vou mandar aqui, é, é o Dolin Games, 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 mas, bom, galerinha, Isso daí foi o vídeo de hoje, então, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já sabe, deixe seu like, por favor, ali tem aí embaixo, Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza, não esquece de se inscrever no canal aí, clicar no botão de se inscrever aí embaixo também, E é nóis, beleza, galerinha, então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo pra vocês, um abraço, e, meu Deus, meu Deus, meu, 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 É látis, mano, é látis, é látis, certeza, ou o sanguíome, meu Deus, meu Deus, meu, meu Deus, ai meu Deus do céu, eu não vou achar, Ai, mano Anoitecendo ainda, não sei Pode ser o Kyogre, mano, se eu não tô vendo assim De relance Ai, ai, então é isso aí, galera Beijão pra vocês, não vou procurar, não Tô irritado que eu matei, eu vou acabar matando Também, então é isso aí, velho Tamo junto, galerinha, até o próximo episódio